Olá, Cossistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kaique Magno de Macedo, sou zootecnista formado pela UFMG e mestrando pela mesma instituição. Trabalharemos com a disciplina de avicultura. Já aproveitando a oportunidade, vou dizer que haverá um fórum que tira dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então peço a vocês que sejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum lá na sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a postila. Vamos começar? Na aula de hoje abordaremos assuntos sobre a criação e manejo de frangos de corte, poedeiras comerciais e pintinhos de um dia. Todo o processo de criação de frango de corte ou poedeiras envolve vários fatores importantes, que vão desde a preparação dos galpões e equipamentos, recebimento dos pintainhos de um dia de vida, até o último dia de alojamento das aves. É importante atentar que para cada linhagem a empresa irá te fornecer um manual de criação. Nele irá conter a temperatura adequada para cada fase de vida dos animais, uma alimentação adequada, um ganho de peso estimado, dias de permanência no aviário, a densidade mais correta a ser utilizada nessas criações e outras informações. Então, é de extrema importância seguir esse manual, pois para fazê-lo a empresa realizou vários testes e sabe informar a melhor forma de criar esses animais. Na sala virtual eu coloquei para vocês, com material complementar, o manual de criação de frango de corte e postura da Embrapa. Então vocês podem dar uma olhada depois e tirar mais dúvidas ou ter mais informações. Vamos estudar agora cada etapa de criação desses animais com mais detalhes. Para a limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos, devemos de preferência ter retirado todo o lote de animais do galpão. Posteriormente, retirar toda a matéria orgânica acumulada. Isso é chamado de limpeza seca. A limpeza seca deve ser realizada varrendo as cortinas e telas do lado de dentro e do lado de fora do aviário. Limpar o telhado e as laterais do aviário e a limpeza do piso deve ser criteriosa. Não esquecer também de varrer a parte externa do galpão, raspar as muretas e locais que tenham crostas de fezes. Para a desinfecção do galpão, é importante se utilizar a vassoura de fogo, como demonstrado na foto a seguir. O lança-chamas deve ser utilizado para a desinfecção do galpão. Algum resíduo de penas, bactérias e fungos serão queimados e não estarão disponíveis quando o próximo lote de animais entrar no galpão. Deve ser passado em todas as partes do galpão com atenção para o telhado, para que não haja perigo de incêndio. Só depois disso, comece a lavar o galpão com água, sabão e escova. É importante que se faça a remoção de todos os equipamentos e utensílios e qualquer outro material depositado no aviário. O ideal é que a lavagem seja realizada com bomba de alta pressão, lavando todas as partes do aviário, com jatos na direção de cima para baixo, a fim de remover o restante da sujeira que ficou. Tomar cuidado com equipamentos como as campânulas, que não devem ser lavadas com água corrente e sim serem limpas com pano úmido e detergente. Todos os equipamentos devem ser colocados ao sol para cercar e que ao mesmo tempo servirá para a primeira desinfecção. A desinfecção, propriamente, será feita usando os produtos disponíveis no mercado à base de amônia quartenária, hipoclorito de sódio ou de cálcio, iodo e soda cáustica. No caso de escolherem a soda, a dose a ser utilizada deve ser de 3 kg para 100 litros de água. Deve-se observar sempre as dosagens e os cuidados recomendados pelo fabricante, para evitar a corrosão dos equipamentos e assegurar a saúde das pessoas envolvidas. Todos os materiais devem ser guardados em alguma instalação disponível próximo ao local que seja perto do aviário. Depois desses procedimentos, deixar o aviário secar durante dois dias e só então fazer a pintura utilizando cal no piso, nos pilares, nas muretas, na madeira do telhado e até mesmo nas telhas. A realização do vazio sanitário é de extrema importância. O vazio sanitário é o período compreendido entre a total limpeza e desinfecção das instalações e o próximo alojamento dos pintainhos. Esse período deve ser de, no mínimo, 15 dias. Após o vazio, coloque uma cama nova, monte os círculos com as chapas, localize bem as campânulas, estalhe os bebedouros e comedouros na posição correta, teste tudo para verificar se o funcionamento está adequado. A cama utilizada no aviário, ou calpão, tem a função de reduzir o impacto e atrito da ave com o piso. As principais características do material para a cama são ser disponível na sua região, apresentar baixo custo e ser absorvente. Os materiais comumente utilizados nessas camas são a maravalha, a serragem de madeira, muitas vezes, sabugo de milho triturado, a casca de arroz, amendoim, palhas de cultura, feno de gramínea e rama de mandioca. Após a colocação da cama e equipamentos, deve-se realizar outra desinfecção no galpão, que pode ser na forma de finas gotas, utilizando o próprio lava-jato ou pulverizador costal. Depois dessa última desinfecção, deve-se esperar dois dias para colocar novos pintainhos no galpão. Para o recebimento dos pintainhos, é importante que os círculos de proteção estejam montados de duas a três horas antes do alojamento. E é necessário verificar se todas as campânulas estão funcionando e bebedouros e comedouros abastecidos. Para o recebimento, é realizada a contagem dos pintainhos existentes nas caixas de transporte. Deve-se separar aqueles que apresentam pernas retorcidas, cabeças e olhos defeituosos, bicos cruzados, os animais devem estar ativos, apresentar olhos brilhantes, umbigo bem cicatrizado, tamanho e cor uniforme. Devem ser colocados no círculo de proteção e deve-se molhar o bico desses animais, alguns deles, para servir de orientação de fonte de água para o restante dos animais. Atentar para que todos os pintinhos tenham acesso à ração e à água logo após o seu alojamento. Retirar imediatamente do galpão as caixas vazias para que sejam queimadas, se forem de papelão. Se forem caixas plásticas, queimar o papel ou a cama contida nas mesmas. Ao receber os animais, temos que anotar e deixar tudo registrado, as informações em fichas específicas. Informações como o número de pintinhos, a data do alojamento, a primeira ração fornecida, a mortalidade e outras informações que foram importantes. Para que as aves tenham conforto e apresentem um crescimento adequado, as temperaturas exigidas no primeiro dia de vida é de 32 graus. A partir do segundo, do segundo ao sétimo dia já é de 30 graus. Da segunda semana em diante já é de 29, da terceira já é 27 e da quarta semana em diante 24 graus. Depois de alojados nos círculos de proteção, é importante que seja feita a observação do comportamento dos pintainhos. como podemos observar no slide. A distribuição dos pintinhos dentro do círculo de confinamento indica o grau de conforto. Então vamos observar. Na primeira imagem estamos vendo que os pintinhos estão longe da fonte de aquecimento central. Certamente a temperatura da campana está muito elevada. nesse caso recomenda-se elevar a altura da campânula ou reduzir a intensidade de calor dela. Na segunda imagem eles estão sob a campânula embaixo dela. Isso indica que eles estão procurando uma fonte de calor e agrupados para se aquecer. Nesse caso recomenda-se evitar a entrada de ar frio e aumentar o aquecimento. Se necessário podemos abaixar um pouco a campânula. Na terceira imagem os pintinhos encontram-se agrupados em um lado específico do círculo indicando a presença de corrente de ar frio que está passando fazendo com que as aves se agrupem buscando proteção e aquecimento. Nesse caso a recomendação é isolar a entrada de ar. A última imagem nos mostra uma distribuição ideal mostra uma distribuição homogênea dos pintagons dentro do círculo de proteção o que demonstra que eles estão em conforto e bem-estar no aquecimento. Agora que vimos o manejo quanto à limpeza do local vamos ver um pouco sobre a alimentação. Muitos autores afirmam que a alimentação é a maior parcela do custo de produção de aves. Toda água e ração devem ser fornecidas à vontade e não devem conter impurezas. Para isso é importante a limpeza diária dos bebedouros e comedouros. Os frangos recebem diferentes rações de acordo com a idade ou programa de alimentação adotado. No manual de cada linhagem ou da linhagem escolhida virá um programa a ser seguido. Mas geralmente esse programa é composto de quatro tipos de rações. Uma ração pré-inicial que será fornecida de um a sete dias de idade. A outra que é na parte inicial que virá de oito a vinte e um dias. A outra parte é de crescimento que será fornecida de vinte e dois até trinta e cinco dias de idade. e a terminação ou final que é dos trinta e seis dias ou até o abate do animal aos quarenta e dois dias de vida. É necessário que as rações atendam às exigências nutricionais em cada fase de criação. A exigência nutricional varia de acordo com a linhagem, região e instalações utilizadas. além da alimentação, limpeza e desinfecção, o avicultor deve também adotar alguns cuidados com as aves do ponto de vista sanitário. Assim, o manejo sanitário é fundamental para a prevenção de doenças. Além de limpeza antes e durante o alojamento das aves, o uso de vacinas ajuda no não aparecimento de doenças no lote. Devido à grande densidade e às exigências de frangos de corte numa criação intensiva, é essencial evitar qualquer possibilidade de doença no seu plantel. Para tanto, certos cuidados básicos devem ser seguidos, tais como as instalações do aviário devem estar situadas em local tranquilo, e distante de outras criações rodeadas por árvores. E essas árvores não podem ser frutíferas, porque senão vai atrair pássaros que podem transmitir doenças. Outro ponto importante é você adquirir pintainhos de incubatórios idôneos, livres de doenças como micoplasmas, arraspergilos e salmonelas. Deve-se evitar o trânsito de pessoas, animais ou veículos nas proximidades do seu galpão. Quando se fizer necessário, os visitantes deverão usar roupas e calçados limpos e desinfectados, bem como proceder a uma desinfecção prévia dos veículos e utensílios que entrarem na granja. Criar os frangos no sistema, todos dentro e todos fora, ou seja, todos entrarem ao mesmo tempo para a criação e todos saírem também no mesmo dia, também é uma dica importante a ser seguida. As aves mortas devem ser incineradas ou enterradas em local previamente determinado, longe dos lençóis de água, para evitar odores indesejáveis e a contaminação das águas. As fossas, quando utilizadas, devem ser cuidadosamente vedadas e colocadas periodicamente uma camada fina de cal virgem. Os registros de dados são indispensáveis para o acompanhamento e avaliação do lote. Devem ser anotados os dados sobre o número inicial de pintinhos, a data que eles foram entregues, a origem desses animais e a qualidade. A mortalidade diária e semanal, o ganho de peso semanal, a quantidade de ração oferecida, consumo diário, as temperaturas dentro dos galpões, extremidade e centro. Já no final da criação, os animais com aproximadamente 42 dias, há um aumento chamado de apanha, que é a retirada dos frangos do galpão. Para isso, é necessário que seja realizado um jejum pré-abate. Essa prática é necessária para reduzir o conteúdo gastrointestinal das aves, diminuindo a possibilidade de contaminação da carcaça, decorrente do rompimento do seu intestino. Após o carregamento, a digestão torna-se mais lenta ou até paralisada, sendo que um período de jejum de 8 a 12 horas, incluindo o tempo de espera na granja. O transporte e a espera na plataforma é considerado suficiente para que ocorra o esvaziamento do trato digestivo das aves. Para o carregamento, é aconselhável que sejam feitas nas horas mais frescas do dia, de manhã bem cedo ou perto do anoitecer. O número de aves colocadas em cada caixa transportadora deve receber atenção especial. A decisão para essa variável deve considerar o sexo e o peso das aves, além de fatores como o clima e distância do aviário ao abatedouro. O número de fraturas ósseas é reduzido quando as aves podem mover-se no interior das caixas transportadoras. A disponibilidade de oxigênio também é um fator decisivo no transporte dos frangos, uma vez que quantidades reduzidas de oxigênio podem resultar em asfixia das aves ou gerar coloração anormal na carne. Para que a circulação do ar seja facilitada, é necessário que haja espaços entre as fileiras das caixas no veículo transportador e as caixas devem estar limpas, uma vez que excretas e penas dificultam a passagem de ar. No processo de carregamento é desejável que o caminhão possa entrar no aviário e chegar perto de onde está sendo feita a apanha. Depois de abordar o manejo de frango de corte, vamos estudar um pouco sobre a criação e o manejo de poedeiras comerciais. Assim como na criação de frango de corte, a limpeza e a desinfecção das instalações, vacinas e registros na criação de poedeiras comerciais são atividades indispensáveis para o bom resultado da produção. A criação de aves pode ser dividida em três fases. A primeira fase é a cria ou a fase inicial que vai de um dia de vida das aves até as seis semanas de idade. A segunda fase, a fase de recria, vai de sete dias de vida do animal a 17 semanas de idade. A terceira fase, que será chamada de fase de produção, irá de 18 semanas até 76 semanas, podendo ainda se estender de 90 até 120 semanas, se for realizada uma ou duas mudas forçadas. Geralmente, essa prática está diretamente ligada ao preço do ovo no mercado. Quando se inicia a postura, as aves podem apresentar canibalismo com as aves companheiras, bicar os ovos no ato da postura. Com isso, recomenda-se a debicagem das pintainhas antes de entrarem na fase de postura, evitando assim futuros prejuízos. A debicagem deve ser feita para manter a uniformidade do lote, além de prevenir o canibalismo e evitar desperdício de ração. Essa deve ser realizada primeiramente entre sete a dez dias de idade da ave, aproveitando o fato de que as pintainhas estão no círculo de proteção, o que facilita a panha. Uma segunda debicagem deve ser realizada entre dez a doze semanas, em condições normais de criação. Na primeira debicagem, retira-se um terço do bico da ave, enquanto que no segundo corte, deve ser realizado de forma que o bico superior fique com um comprimento de cinco a seis milímetros a partir das narinas. Para debicagem, o produtor deve estar atento para os seguintes detalhes. Debicar somente as aves sadias e nas idades recomendadas. Considerar esse processo um modificador da anatomia do bico, por isso, deve ser feito com critério e por pessoal especializado e competente. O debicador e as lâminas de corte devem ser revisados antes do início da operação para garantir sua eficiência. E esse processo de debicagem deve ser preciso e organizado para não causar estresse nas aves. Deve-se evitar cortes desuniformes no bico. A lâmina de corte deve estar rosa a 520 graus na debicagem das pintainhas e rubra a 620 graus na segunda debicagem. De forma a garantir uma eficaz cauterização do bico, evitando hemorragias e possíveis formações de calos. A quantidade de ração dos comedores nesse dia da debicagem deve ser aumentada pelo menos dois dias subsequentes à debicagem. No período de crescimento ou recria deve ser feito o controle de peso e um programa de luz nas aves. Os outros cuidados são iguais aos frangos de corte. O programa de luz tem o objetivo de evitar que as aves não entrem em postura precoce e após o início da postura estimular a produção de ovos. Quando chega na terceira fase de criação das aves elas já vão iniciar a sua produção. Neste momento devemos ter alguns cuidados iniciais. Primeiro é transferir essas frangas de 15 a 16 semanas para o galpão de postura. Durante essa transferência realizar a seleção e padronização dessas aves agrupando pela conformação peso corporal e maturidade sexual que é o desenvolvimento da crista. Considerando um processo extremamente estressante para essas aves o processo de transferência deve seguir as seguintes recomendações. Colocar a ração à vontade nos comedores orientar as aves como beber água especialmente se o sistema de bebedoso for diferente daquilo usado durante a fase de recria. Evitar práticas de manejo que cause estresse às aves na semana que segue essa transferência. O processo de muda é a renovação das penas das aves. É um processo que acontece naturalmente mas que também pode ser realizado com o objetivo de aumentar o ciclo produtivo. Em sua fase de crescimento ocorre duas mudas sucessivas antes de a ave ter o empenamento definitivo chamado de empenamento de base. Nas poedeiras comerciais essa muda ocorre apenas depois de um longo período de produção e a completa troca de penas demora cerca de quatro meses sendo que durante esse tempo não há postura. para melhorar o processo produtivo da ave e para que o produtor não fique com essas aves paradas muito tempo existe um manejo que induz a queda das penas e o crescimento de novas plumagens conhecido como muda forçada. As formas mais conhecidas de realizar essas mudas são através de medicamentos métodos nutricionais e alguns métodos de manejo. Um dos programas muito utilizados para a muda forçada segue os seguintes passos inicialmente a ave deve ser submetida ao jejum por 10 dias quando essa perder em torno de 25% do seu peso esse jejum é suspendido. Durante os primeiros quatro dias desse jejum deve ser oferecido às aves pedriscos de calcário ou farinha de ostras para que elas não utilizem o cálcio dos ossos para produzir os ovos. A ração oferecida deve ter baixo valor nutricional e deve ser oferecida dia sim dia não do 11º dia ao 18º dia. Do 19º dia ao 28º devemos oferecer a ração de postura a cada dois dias. A partir do 29º dia de muda oferecer 100g de ração de postura por dia. Suspenda o fornecimento de luz artificial durante a muda. Utilize apenas a luz natural. Após o 28º dia coloque 30 minutos de luz artificial por semana durante o mês e quantos aumentos de 15 minutos forem necessários até chegar a 17 horas de iluminação. Permaneça até o final da produção com essa quantidade de luz. As aves submetidas ao programa de muda forçada devem atingir 50% da postura 8 semanas após o início desse processo. O objetivo de se criar uma boa poedeira é para que ela produza ovos de qualidade. Para tanto é necessário um manejo adequado desses ovos. O manejo com os ovos deve ser realizado de forma cuidadosa e criteriosa com a finalidade de evitar ovos sujos marcados ou quebrados. a maneira mais indicada é manter as gaiolas em ninhos limpos e fazer a coleta de ovos pelo menos 4 vezes ao dia. O ideal é que se faça o maior número de coletas ao dia. Os ovos devem ser acondicionados na bandeja de ovos e identificados de qual galpão vieram. É preciso lavar para desinfectar a casca e melhorar o aspecto visual do ovo. Para isso utilize água de boa qualidade e lave os ovos em um período de no máximo 4 horas após a sua coleta. Posteriormente devem ser submetidos à ovoscopia processo no qual o ovo é observado através de uma luz para identificar possíveis anomalias. A inspeção por óleo deve ser feita depois da ovoscopia. Os ovos deverão passar por inspeção de óleo mineral para que os poros da casca sejam fechados e assim impedir a entrada de micro-organismos. passados por todos esses processos os ovos precisam ser analisados e classificados para que ocorra sua comercialização. Um dos fatores mais importantes para isso é o peso do produto de consumo. Por isso os ovos são classificados de acordo com o tamanho e o peso que apresentam. Essa qualificação pode ser feita de forma manual ou por meio de máquinas próprias para isso. Depois de classificado os ovos são separados em quatro categorias. A primeira categoria é a tipo 1 ou extra que o peso mínimo dos ovos são de 60 gramas. A segunda categoria é a tipo 2 ou grandes que o peso mínimo deve atingir 55 gramas. Tem a tipo 3 ou os ovos médios que o peso mínimo são de 50 gramas e tem a tipo 4 ou os ovos pequenos que o peso mínimo é de 45 gramas. A produção de pintinhos de um dia inicia-se antes da postura aproximadamente 3 horas após a fertilização. O armazenamento dos ovos para posterior incubação deve ser feito em ambiente com temperatura inferior a zero não permitindo o desenvolvimento embrionário até o início da incubação. Esse período de espera deve ser no máximo de 2 a 4 dias pois à medida que o tempo de armazenamento aumenta reduz o rendimento de incubação. A qualidade dos pintinhos também diminui e aumenta o período de incubação em até 6 horas. devemos ficar atentos à posição dos ovos nas bandejas que é com a ponta fina para baixo para que a câmara de ar fique posicionada para cima. O período de incubação do ovo de galinha é de 21 dias e 6 horas. O tempo de incubação varia de acordo com as espécies sendo o peru de 28 dias o pato 30 dias o ganso 32 dias o avestruz 42 e a codorna 17 dias. No incubatório os ovos passam por diferentes setores até alcançar a produção de pintinhos de um dia. Os ovos são recepcionados na sala de recebimento e desinfecção onde ocorre o descarte dos ovos improdutivos. Em seguida passam para a sala de estocagem onde são colocados em bandejas especiais e levados às salas de incubação onde encontram as câmaras incubadoras. Por fim são levados para as salas dos nascedores onde ocorre o nascimento dos pintinhos. Uma curiosidade mas de grande importância é o método de sexagem dos pintinhos que consiste em separar os machos das fêmeas. Alguns criadores formam lotes chamados de misto ou seja com machos e fêmeas outros já preferem formar lotes de fêmeas e de machos separadamente com o objetivo de atender as necessidades do produtor. O incubatório se faz quando necessário a sexagem dos pintinhos. Mas vocês devem estar se perguntando como podemos diferenciar os machos de fêmeas em animais tão pequenos com apenas um dia de vida. É simples. A diferenciação se dá de maneira prática vista a olho nu. Ocorre pela diferença nas penas das asas dos pintainhos. Nas fêmeas podemos observar penas sobrepostas com diferentes tamanhos o que não é visto nos machos. Vejamos na foto a seguir. O empenamento das asas do macho tem característica mais lenta de crescimento mais lento. Então o tamanho das penas são iguais. As penas primárias e secundárias têm o mesmo tamanho. Já nas fêmeas observe-se o crescimento acelerado das penas e as penas têm um crescimento desigual. As penas primárias são mais cumpridas que as penas secundárias. com isso podemos diferenciar os machos da fêmeas com apenas um dia de vida. Então é isso pessoal. Espero que tenha gostado e anotado as suas dúvidas. Estamos esperando para que sejam postadas nos fóruns onde vamos discutir cada uma delas. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.